Música Boa tarde! Boa tarde meninas! Estou aqui preparando um café Aí você fala Ai eu não acredito O que aconteceu que você não gravou? Sério, hoje é sábado E eu falei, ah eu vou começar a gravar a tarde Para as meninas Então a gente já almoçou Já são... Deixa eu ver meninas, peraí 5h20 da tarde E eu estou aqui fazendo um cafezinho Porque daqui a pouco tem uma festinha Aqui no condomínio Só que meninas Está chovendo muito É uma confraternização dos moradores E eu estou aqui preparando um lanchinho Para o amor Que o amor está lá no sótão Dando uma organizada Qualquer dia eu levo vocês Para conhecer o sótão aqui da casa Tá gente? Tem umas coisas lá Daí eu estou aqui Preparando o café Ai eu estou aqui Ai que delícia Eu comprei para as meninas Para a Pietra Ela adora Mas quem ama mais isso aqui é a Pietra Eu comprei já esse tamanho família Eu vou fazer um pãozinho Estou fazendo um café Para o amor tomar o café Gente eu não gravei Por que eu não gravei? Porque eu sempre começo de manhã Falando bom dia para vocês E hoje eu falei Não, eu quero começar hoje falando boa tarde Então eu quero gravar o evento Se acontecer, né? Porque está chovendo muito E... Então eu já limpei a casa Já lavei roupa Eu já fiz toda aquele... Aquela coisa toda do sábado Deixa eu pegar minha água Então hoje eu falei assim Ah, eu vou gravar a tarde Para as meninas, né? Então é isso Então eu vou levar vocês Para passear comigo Está chovendo demais, gente Eu lavei tanta roupa hoje Até postei uma fotinho lá no Instagram Dos meus varais cheios de roupa Porque fez um sol maravilhoso Aí agora que... Caiu uma tempestade Agora estou fazendo esse cafezinho Vou fazer um pãozinho Meu amor está descendo lá do sopa Então é isso Meninas Convido a vocês A passar uma tarde Uma noite comigo Gente, eu estou louca De vontade de levar vocês Lá no centro da minha cidade Para vocês verem a decoração de Natal Aqui Está tão bonitinha Sério, está muito fofo Onde tem igreja lá, a Matriz Está muito legal, gente Nossa Estou morrendo de vontade De levar vocês para passear lá Vou ver se... Essa semana não chover tanto Eu levo vocês lá Hoje eu já liberei o vídeo Já quero mandar um super beijo Para todas vocês Meninas Muito obrigada pelo carinho Pelos comentários Eu estava dando uma ledinha lá Ai, meu Deus Vocês me matam do coração, né? Tem comentário que eu não aguento Eu não aguento, gente Ou seja, eu começo a chorar Sério, que vocês às vezes quebram minhas pernas, né? Porque é limitado de quebrar as pernas Vocês quebram as minhas Então é isso, gente Eu não vou passar requeijão nesse pãozinho Porque está chovendo E meu avô não vai querer ir lá comprar pão, né? Então a gente vai comer esse pão aqui mês E ele e as crianças, né? Então é isso, meninas Ai, que delícia eu conversar com vocês Minhas amadas Que gostoso, né? Eu deixo de gravar assim durante a manhã Mas eu fico morrendo de saudade, gente De gravar, sério Então eu vou passar a minha Nutella aqui no meu pãozinho E o requeijão Vou usar minha faca linda Que a minha leitora fofa me enviou Cortar o meu pãozinho Gente, eu uso todas as coisas que vocês me dão Você viu? A chaleira, eu esquentei água, o café Todas as coisas que vocês me dão, eu estou usando, gente Muito obrigada, eu adoro Beijo, daqui a pouco eu volto Eu já fritei umas coxinhas Esse vai ser meu look Eu tinha colocado um cinto, assim Marcando bem a cintura Eu vou com esse sapatinho de salto preto Eu tinha colocado um cinto Marcando bem a cintura Mas meu vestido ficou bem curtinho atrás Então assim ele fica mais comprido, ó E eu vou com ele assim, mais soltinho Porque aqui Um codomínio mesmo Ele é tipo um camisão Eu ganhei da minha irmã, da Suzy Suzy, muito obrigada, viu? Minha linda Pelo presente Eu amei, amei mesmo Estou super apaixonada em love Amando mesmo, viu? Então é isso Bora lá, gente Minas Meu look ficou assim, ó Eu vou com esse salto O vestido assim, mais soltinho Que é tipo um camisão Minha make E meu amor, tá lindo Vem aqui, amor Vem aqui Olha, gente Ele de rosa Eu que dei de presente pra ele Tá lindo, viu? Te amo Obrigado, né? Ai, gente Então Bora lá A partridge in a pear tree On the second day of Christmas My true love gave to me Two turtle doves And a partridge in a pear tree On the third day of Christmas My true love gave to me Three French hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree On the fourth day of Christmas My true love gave to me Four calling birds Three French hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree Um... Um... É um Um... 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 Um Oh Um Dea Um be Um Se inscreva no canal 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 Fala o que você ganhou Isabela Eu ganhei um copo E uma bolsinha E você, Nicole? Eu ganhei canetinha, um copo e toalha E roupas E roupas E roupas Gente, na hora que chamou a Nicole e a Pieta, elas quase infartaram, gente Porque elas não queriam passar por isso Elas acham que elas são já, sabe, crescidinhas Mas foi muito divertidas Mas foi muito divertido Mô, o que a mamãe noel deu pra você? Foi um... Mô, eu achei que foi uma camisa rosa, uma permuta e um sapato Ai, meu papai noel Ai, meu papai noel não posso nem falar, né? Aquele príncipe aqui que me dá um monte de presente um ano inteiro Então é isso, meninas Amanhã eu vou gravar pra vocês A nossa festinha foi assim Foi muito legal, gente Porque foi divertido Foi uma confraternização entre os vizinhos daqui no condomínio E foi muito gostoso Porque é muito bom passar por isso E foi muito legal, assim, ver O síndico vestido de papai noel E, sabe, a gente já tinha comprado as lembrancinhas E demos pra eles entregar pras crianças Então foi muito bom Muito bom mesmo A Nicole e a Pietra não ganharam tanta coisa agora Porque elas proibiram, né? Então eu já tinha comprado bastante Elas queriam só roupa Então eu comprei bastante roupa pra elas E a... A Isabela e a Miriam Que mais se importam com esse negócio de papai noel Que são as menores Então é isso, foi muito bom Eu só vim aqui dar boa noite pra vocês Boa noite Amanhã eu gravo mais pra vocês Que amanhã é domingo Talvez eu emendo com esse... Com esse vlog de hoje Não sei Então é isso Um super beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau